Meus amigos, tudo bem? Comigo estou ótimo, meus amigos. Hoje eu estou na mata de novo. Beleza? Eu vim ativar uma ceva minha aqui pra cá e titu. Pessoal, eu estou recebendo muita pergunta. Os amigos perguntando se Inajá em noite chuvosa, mesmo a lua estando escura, as pacas vêm na ceva? Tem muitas pessoas que estão dando essa dúvida aí. Eu vou tirar pra você hoje, meu amigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal. Se inscreva pra mim estar postando mais desse tipo de conteúdo, beleza? Pra estar ajudando cada um de vocês. Que aqui a intenção é ajudar, pessoal. Pra você aprimorar aí suas caçadas, principalmente de paca. Pra você estar conseguindo capturar a paca aí mais fácil. Beleza? Meu amigo, é o seguinte. A lua está escura. E a noite chuvosa uma noite boa aí de lua cheia. Terceira, quarta noite é de lua cheia. Noite muito boa pra esperar a paca. Mas está chovendo, Inajá. A paca vai vir na ceva? Isso, meu amigo, vai acontecer raramente da paca encostar na sua ceva. Pode ser que encoste, sim, mas vai ser muito difícil. De um milhão de vez em um em um milhão. Beleza? Por que, Inajá? Meus amigos, em época da chuva, quando está chovendo, a paca, a cutia, o kaititu, raramente ele sai das suas moradas pra se alimentar. Só se ele estiver muito nesse estado. Por quê? Porque eles não se sentem seguros com o barulho da mata, muito vento, principalmente o vento, o vento, a chuva. Aquele tempo formado, eles não se sentem seguros porque eles não conseguem escutar o barulho da mata. Só conseguem escutar apenas o barulho da chuva e do vento. Eles não sabem se tem algum predador em volta, alguma coisa que vai pegar eles. A paca e a cutia é a audição e o faro. Ou seja, é o escutar e o sentir o cheiro. Sentiu o cheiro de algum cheiro estranho de algum predador ou escutou algum barulho, elas caem fora. Então, com o tempo formado ou ventando muito, raramente a paca e a cutia vão encostar na sua ceva. Beleza? Eles são um animal muito a risco, pessoal. Ou seja, animal nenhum sai. Raramente. Igual eu falei no começo do vídeo para você, amigo. Raramente vai sair. Então, se você pegou uma temporada chuvosa, o que o Inajá indica para você? Eu pratico assim. Eu peguei uma semana chuvosa, não vai dar para me esperar, mas pelo menos eu vou na ceva. Trato, vou lá, coloco o trato. quando a chuva estiar, eles vão estar agoniados para sair para se alimentar e vai estar vindo frequentemente na sua ceva, ou seja, vai estar vindo direto. Beleza? Agora, a chuva estiou, parou de chover, no outro dia você pode ir ou na outra noite, que vai dar muito bom. Eles ficam intocados dois, três dias depois que a chuva para, eles endóide, pessoal, a caça é endóide. Não sei se vocês já repararam isso, você que é caçador já deve ter reparado. Depois que a chuva para, toda a caça é endóide. Beleza? Eu não sei se é por causa da fome, não sei se é para tomar um sol e sair para tomar um sol e para se alimentar. Aqui eu faço assim, quando a chuva para, eu já vou para a espera já. Já vou trepar, se a ceva estiver boa eu já vou trepar porque eu sei que a viagem eu não vou perder. Beleza? Principalmente quando chove e no outro dia sai aquele sol. Aí eu vou para a ceva. Porque eu sei que a viagem está garantida e não vou perder. E se você for à noite também, meu amigo, choveu a noite inteira. No outro dia estiou, na outra noite você pode ir se a lua estiver boa. Beleza? No começo, pessoal, eu perdia muita viagem e eu falava e hoje vai chover, vai dar bom. Ficava debaixo da chuva, esperando o cai-titul, esperando a cutia, a paca, chovia, chovia e não vinha nada. Outra vez aquela época da ventania. Mês de agosto mesmo, aqui é uma ventania lascada. Eu subia no meu mutazão na minha ceva e vento, ventando. Não vinha nada, nada. E dificultava muito para me escutar o barulho. Mesmo se vim, se eu não escutava o barulho da caça chegando, pisando na folha, porque não conseguia escutar nada. Muito vento e muita chuva. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal. Gostado, pelo menos entendido. Beleza? Tamo junto, meus amigos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.